Olá, começa daqui a pouco em Brasília a nona Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Até sábado, os principais temas que vão ser debatidos são a política nacional e o plano decenal dos direitos humanos da criança e do adolescente. Vamos voltar ao vivo ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães. O repórter Paulo Laçalvia tem outras informações. Paulo. Lúcia, a conferência começa daqui a pouco, às 5 horas da tarde, mas antes nós vamos entrevistar agora a presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conanda, Miriam Maria José dos Santos. Boa tarde, presidenta. É um prazer você estar aqui falando com a gente. Presidenta, um dos assuntos que vai ser discutido aqui na conferência é o convívio das crianças e dos adolescentes com as suas famílias de origem. O governo tem estudos que atualmente 36 mil crianças vivem em abrigos no país. A ideia é que essas crianças voltem para o ambiente familiar ou sejam adotadas. Como que essa discussão vai ser conduzida aqui na conferência? Boa tarde a vocês. É um prazer poder estar conversando com o público dessa TV. Bom, o Conanda, a gente tem aprovado o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. É um plano nacional que traça diretrizes de como é que a gente vai poder fazer com que as crianças e adolescentes que estão em serviço de acolhimento retornem para as suas famílias. Então ela diz para as políticas públicas, para as políticas de assistência, de esporte, de cultura, de lazer, como é que vai ser esse retorno familiar. E a proposta é que a conferência trabalhe primeiro com a divulgação deste plano de promoção que a gente chama que é o Plano de Convivência Familiar e Comunitária das Crianças e dos Adolescentes. Então o primeiro é dar conhecimento à população desse importante plano. Dizer para a população, olha, o local das crianças e adolescentes é com as suas famílias, mas com famílias que cuidam, com famílias que protejam. A segunda proposição que vai sair daqui é a implementação dessas políticas públicas. Como é que o esporte, como é que o lazer, como é que a cultura, como é que a educação, como é que a assistência social vão contribuir para fortalecer essas famílias na sua responsabilidade de cuidado das suas crianças para que elas possam retornar. E por fim, o monitoramento. O que é o monitoramento? A gente vai estar fiscalizando para ver se essa política está sendo eficiente e eficaz na vida dessas crianças e desses adolescentes. Agora, amanhã, uma hora da tarde, o governo vai lançar aqui na conferência o Brasil Protege, que é uma rede integrada que vai coletar denúncias de violência contra crianças e adolescentes na escola, no posto de saúde, no conselho tutelar e vai integrar essas informações. Então, o professor vai ter acesso à informação, o médico vai ter acesso, o conselheiro vai ter acesso. Como o Coranda analisa mais essa iniciativa do governo federal para combater a violência contra crianças e adolescentes no país? Toda iniciativa de governo ou de sociedade civil é muito bem-vinda em relação à proteção dos direitos da criança e do adolescente. É isso que a gente quer ver nesse país, a total implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós queremos que as crianças sejam verdadeiramente protegidas nos seus direitos, que elas tenham acesso à educação de qualidade, que elas tenham acesso a poder conviver na sua comunidade, que possam estar nas praças de esporte, que possam estar no lazer, que possam estar indo aos cinemas, aos teatros, à escola. E o plano Brasil Protege, ele contribui para isso. O nome já diz, é um Brasil que protege as suas crianças e seus adolescentes. Então, é isso que a gente quer, que todas as crianças, todos os adolescentes desse país possam se sentir protegidos no âmbito da família, no âmbito da sociedade e também nas suas cidades. A gente precisa de que o Brasil proteja e o Brasil somos nós, cada um de nós, cidadãos e pessoas. Então, a gente tem que convocar toda a sociedade brasileira para que ela possa verdadeiramente cuidar da sua infância e da sua adolescência, para que a gente possa ter um país, no país, um futuro mais brilhante. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo. E a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, falou sobre a conferência no programa Bom Dia, Ministro. Essa conferência tem uma importância grande, porque os adolescentes estão aqui como delegados, porque tem delegados de todo o Brasil, porque é a maior conferência desde 1993, mas também porque o sistema de justiça está com a gente, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público. Tudo que diz respeito a crianças, na parte legal, tem o juiz, tem o promotor e nós entendemos isso. O Poder Executivo tem que realizar as políticas públicas, mas quem decide muitas vezes sobre a criança que está no abrigo é o juiz, é o promotor que faz a indicação. O Conselho Tutelar deve ser fortalecido, mas quem deve colocar a criança num abrigo diante da violência é um juiz. O juiz tem que tomar decisões. E essa integração melhor que a nona conferência está possibilitando, através do chamado Plano Decenal, dez anos com ações concretas do que nós vamos fazer, uma sociedade civil presente, o Conanda presente, tudo isso, eu acho que vai nos dar frutos. E daqui a pouco a NBR vai transmitir ao vivo a abertura da nona Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal.